Salmo 92 Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade, ao som da lira de dez cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegres, Senhor, com os Teus feitos. As obras das Tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as Tuas obras, Senhor! Como são profundos os Seus propósitos! O insensato não entende. O tolo não vê que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles são destruídos para sempre. Pois Tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os Teus inimigos, Senhor, os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes. Para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha. Nele não há injustiça. Amém.